Isso é verdade meu porvão, eu vou abrir, eu vou abrir meu coração Pra falar a verdade que nunca lhe dei, balão sem fogo quando te vi me apaixonei Balão sem fogo quando te vi me apaixonei Pode levar fé Balão meus corpos estão gostando, chega a hora de acabar com o tempo Aqui a magia vai bailando pelo ar O balão sem fogo, hoje vem a hora de agiar Viva o patrocínio, pedindo cachorrinho, alfim da pirâmide, silvinho, cláudio do casarão, chico da brasa, servida, ouro preto, cláudio do mer É Jorge Turco, é o seu grande, pede do discão Maneu da Cometa, Edson de Guadalupe, servinho de louca João da Colosso e Tião, Ricardo Federal, Cláudio da Coroa, Alberto da 17 Pimenta, Vestinha, Canelinha e Murilo da União Com ela nila, os peixes pais da amizade Que reunia os favoreiros do Brasil Naquele tempo, antes tinha falsidade A temporada começava em abril Com ela nila, os peixes pais da amizade E reunia os favoreiros do Brasil Naquele tempo não sentia falsidade A temporada começava em abril Moca da Malu, esse temático existia O da bruxa, a saudade, a futebol E a tempinha, o da asa, gostinho de mim Qual que já tem com o que recebe Que é uma agulhinha Jamais iremos esquecer Dos maloecos que estão lá no céu Que sempre serão lembrados Pelos atentos do papel Jamais iremos esquecer Dos maloecos que estão lá no céu Que sempre serão lembrados Pelos atentos do papel A arte, a magia Vai bailando o pivoar E o copo do palão sem fogo Hoje vem a hora da gerar Com o patrocínio, pedindo caixamim Palminha tirando em mim Seu pio, caldo no canal Chico da Brava, se tira o frio É o tudo bem, é Jorge Du É o tom grande, pede no escão A terra da cometa, é o tom de pata-lou É o tom grande, pede no escão É o tom grande, pede no escão A terra da cometa, pede no escão Cidade do general, pede no escão Onde é a ajuda que desce Seguir a canelinha e o currinho da união Onde é a linda, pede no escão Onde é a linda, pede no escão E reuniu os paloeiros do Brasil Aquele tempo, a gente tinha postinado A temporada começava em abril Onde é a linda, pede no escão Onde é a linda, pede no escão Onde é a linda, pede no escão E reuniu os paloeiros do Brasil Onde é a linda, pede no escão 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 Serão lembrados, pelos acentões do papel Já fazia, pois sem esquecer Dos barulhos que estão lá no céu E sempre serão lembrados Pelos acentões do papel A arte e a magia Vai embalando o meu ar O bloco do balão setor Hoje tem outra na girada Viva o patrocínio Vão vim da filha de vizinho E o vinho caldo do rio da rio Chico da praça sempre da rio Eu diz o velho é Jorge Du É tão grande fértil O anel da cometa é o som de Guadalupe Comp completão e amfe manacam Jornal da golッrula de Haiti P enteredário O Pernando Federal Em real da Moroa A fação da Wideade atéITA Música